Sejam bem-vindos ao canal Golf Oscar Romeu e hoje vou continuar com a série sobre o Microsoft Flight Simulator 2020 No último release não tivemos nada de relevante Também foi revelado que na próxima semana será disponibilizado um patch com correções para a versão Alpha Outro ponto importante é que a partir de hoje novos convites serão enviados para o programa Alpha Vamos visualizar agora novas imagens do novo Microsoft Flight Simulator 2020 Vamos visualizar agora novos convites E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Se você gostou deste conteúdo apresentado, peço sua colaboração realizando o compartilhamento deste conteúdo em suas redes sociais e também peço a sua inscrição no canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades do canal e também deixar o seu like para que o vídeo fique em evidência. Obrigado e até o próximo vídeo!